Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Marcelo Repém e estamos começando aqui pelas garras da patrulha mais um rabo de foguete e como sempre o nosso artista principal do episódio de hoje é ele, olha eu aqui de novo doido, já tá se amostrando né Tizil, só porque tá estourado, fazer o que maluco? Olha aí, mal sabe ele que vai se dar mal de novo. Quarta-feira 10 da manhã, mais uma vez Tizil consegue escapulir do Instituto Penal apresentador Paulo Oliveira na TV. Meu irmão doido, vou aproveitar essa festa que tá tendo aqui e vou pegar o beco maluco. Foi isso mesmo que você ouviu, Tizil aproveitou uma festa de confraternização e deu uma de bigu, pra quem não sabe o que é bigu, é aquela pessoa que ajuda a levar as coisas da banda. Meu irmão, cara, agora é só botar essa caixa de som na cacunda e sair fora, maluco. Pois não é que deu certo e mais uma vez Tizil conseguiu fugir do presídio. Meu irmão foi a maior moleza, doido. Agora eu vou descansar em casa, maluco. Como Tizil sabia que a polícia ia bater logo, logo em sua casa, ele teve outra ideia. Meu irmão, eu vou passar uns dias lá na casa da vovó, maluco. Aí quando a poeira baixar eu volto pra fazer minhas paradas, doido. Quarta-feira, meio-dia, Tizil se manda pro interior da vovó dele. E chegando lá, a benção, vovó doida. Deus te abençoe, meu neto maluco. Vovó, eu vim passar um dia com a senhora doida. E aí, tá beleza? Tá tudo beleza, doido. Mas não seja maluído, maluco. Quarta-feira, cinco da tarde, Tizil resolve ir até o açude tomar um banho. Chegando lá, ele avista uma jumentinha. Como fazia muito tempo que Tizil não via uma mulher, ele resolveu tirar o atraso ali mesmo. Meu irmão, maluco. Essa jumentinha, cara, apareceu na hora certa, doido. Vai ser com ela que eu vou escapar, maluco. Só que pra azar de Tizil, assim que ele arriu as calças, a jumenta deu um cois tão grande que pegou mesmo nos b*** dele. Ai, maluco, cara. Que jumenta doida é essa, meu irmão? Pegou mesmo nas minhas bolas, maluco, cara. Tô sem fogo. E depois de levar um cois da jumenta, Tizil fez carreira pra casa. E chegando lá, foi logo pedindo pra dormir. Vovó, arma uma rede pra mim que eu tô cansado, doida. Tudo bem, meu neto. Eu vou armar rede pra você, maluco. Mas tome cuidado que a rede tá furada, doido. Só que Tizil achou que a rede furada seria ideal pra ele se deitar. Olha aí, meu irmão doido, deu certinho, cara. Eu vou me deitar, aí coloca o documento pelo buraco. E eles ficam se balançando e tomando um ventinho, maluco. Só que pra azar de Tizil, a avó dele se acordou no meio da noite pra emijar. Ao passar perto da rede de Tizil, ela viu aquele negócio se pendurado e se balançando. Ai, não é possível, olha só. Eu não acredito no negócio desses. Um morcego chupando o sangue do meu neto. Ai, isso não vai ficar assim não, doido. Como deu pra perceber, a avó de Tizil não enxergava bem. E como ela pensava que ali se tratava de um morcego, ela pegou o primeiro pedaço de pau que achou e meteu a chibato. Toma, seu morcego maluco. Deixa o meu neto em paz, doido. Ai, vovó, vovó, o que é que tá acontecendo, doido? Tem um morcego querendo chupar o teu sangue, meu filho. Tizil levou tanta chibatada nos documentos que teve que ser levado pra um hospital. E eu estive mais uma vez frente a frente com ele. Estamos aqui num posto de saúde do interior. Onde ele está na fila pra ser atendido. E aí, Tizil, qual é tua senha? Meu irmão doido, eu peguei a senha 97, maluco. Mas também, Tizil, você foi querer abarcar uma jumentinha aqui no interior? Maluco, cara. Aqui no interior todo mundo faz isso, doido. Mas você acabou levando um coice. Meu irmão pegou meio que revestréis, doido. Mas o pior não foi isso, maluco. O pior foi na casa da vovó, cara. Realmente, Tizil, você é um malaca, sei só. Cara, a vovó pensava que era um morcego que tava me chupando, maluco. Aí ela pegou um pedaço de pau, cara. E deu só três do meu f***, maluco. Tizil, depois que você for atendido, eu vou levar você na bodega ali da esquina pra gente tomar o caldo de ovo. Meu irmão doido, não fala em ovo não, maluco. Que eu lembro da vovó com um pedaço de pau na mão, doido. Então tá aí, esse foi mais um Rabo de Foguete. Comigo, Marcelo Reveite.